My money, dope work, my money, nesse flow My money, dope work, my money, nesse flow Lili para os irmão que tão atrás das grade que se foda os vacilão Pão no cu da sociedade elevando esse mundão Paz, justiça e liberdade, madeque passa a visão Pra todos os de verdade no peão Pela madruga na esquina viatura Na contenção meus mano, sempre com a da pura Dou pi word nas alturas Bolã dessa murruga, não queira fugir dos fatos Que a verdade é só uma sem sono fazendo cash Nessa city eu tô relax Degustando essa purple direto de Bangladesh Essa vida não é um teste, tão foda-se esses Rolex 5G desse OG, pros parça que for arrest Dope world, my money, nesse flow My money, dope world, my money, nesse flow My money, dope world, my money, nesse flow Faz, justiça e liberdade, madeque passa a visão Pra todos os de verdade no peão Pela madruga na esquina viatura Na contenção meus mano, sempre com a da pura Dou pi word nas alturas Bolã dessa murruga, não queira fugir dos fatos Que a verdade é só uma sem sono fazendo cash Nessa city eu tô relax Degustando essa purple direto de Bangladesh Essa vida não é um teste, tão foda-se esses Rolex 5G desse OG, pros parça que for arrest My money, dope world, my money, nesse flow 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 Aí mano, entende aí mano Entende aí meu mano Entende aí mano Aí, Jelica, sujeito mata o monstrão.